Música Kahl, tivemos uma aula impactante sobre Rosa Parks. Ela é considerada a rosa negra norte-americana. Que história mais linda? Sim, naquele 1º de dezembro de 1955, Rosa, angustiada e cansada, voltava para casa. Apenas seu corpo buscava descanso. Porque a mente estava desgastada. Estava sentada na primeira fila de sessão dos ônibus, em que sempre viajava a volta para casa. Verdade. Foi quando, um pouco à frente, o ônibus parou e três brancos entraram. Não houver lugar para sentarem, o motorista decidiu resolver a questão. Colocando no início da sessão dos negros, uma fileira para trás. E assim foi a conversa. Por que você não se levanta? Eu não deveria ter que me levantar. Estou farta dessa falta de respeito. A senhora não percebeu que está faltando lugar para esse homem branco se sentar? Se a senhora não se levantar, chamaria a polícia. Que chame, pois não estou cometendo nenhum crime. Era a angústia de Rosa que se materializava trocando o cansaço pela raiva. A impotência pelo desafio a exigir apenas a justiça. Rosa questionou o policial. Por que vocês tratam a gente assim? Eu não sei, mas é a lei. E você está preso. Porém, preso foi. Apenas o corpo cansado de Rosa. Aquele corpo cansado, de tanta humilhação, de tantas dúvidas, de tanta dúvida. Rosa Parks, a militante que acenderia o farol dos sonhos de Martin Luther King. I have a dream. O boicote, a partir de então, iniciado sob o inconstitável comando de Luther King. Apenas o corpo cansado, de tanta humilhação, 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 de tanta hum